E aí você, de boas? E mas aqui, eu recebi pelo correio uma caixa encaminhada por um inscrito chamado Gel Ribeiro. Ele vive na Bahia, capital, em Salvador. Tô muito curioso pra saber o que é isso. Aí eu pensei, hum, por que não gravar um vídeo, hum? Muito do conteúdo que eu trago para o canal Pause por SP acaba sendo oferecido por inscritos. E, geralmente, não assim de uma maneira tão concreta. Pode ser interessante, né? Eu não sei o que vai sair ali de dentro. Talvez esse seja o nosso último vídeo. Vamos abrir isso juntos. Isopor! Eu adoro isopor. Muito obrigado, Gel. Eu não imaginava. Talvez haja algo dentro do isopor também. Algo secundário, lógico. Eu não acredito que você fez isso, Gel. Muito pro. Obrigadíssimo. Quantos detalhes. Olha isso, mano. Olha isso, mana. Tem, tipo, os anéis da armadura. Gel, onde você achou esse negócio? Eu nem sabia que isso existia. Eu amo tanto isopor que agora eu sou um com isopor. Vou demorar horas para me limpar. Sou boas. Eu não me limpo. Eu gravo um vídeo sujo mesmo. Agora eu entendi, Gel. Nos vídeos gravados no Ragnarok Online Nova, Nova e Rio, eu sempre faço uma pausa para um almoço e tomo algum... Uma água, um café, um chá. Conteúdos ilícitos dentro de um caneco. Um caneco simples, azul ou branco. Eu não sabia que isso incomodava alguém. Minha... Minha suposta simplicidade. Poxa... Eu... Espero poder retribuir esse favor que você me fez em vídeo. Gravar um vídeo para você, Gel. Talvez esse seja o vídeo, eu não sei. É engraçado, apesar do canal de games que eu tenho, eu não penso em mim mesmo como um gamer. Eu... Eu gosto de histórias. E os jogos são uma forma de se contar histórias. Como é... Também... Ver... Uma flor se desabrochar. Eu não sei onde eu quero chegar com isso. Mas... Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pela sua companhia em mais esse vídeo. Nos vemos no próximo. E como sempre... Continue upando. Ou não. Vem comigo.